Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado, o meu nome é Inês Rochinha para quem ainda não me conhece e hoje vou me sentar aqui e conversar um bocadinho com vocês acerca das minhas tatuagens nos dedos. E se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem-lhe já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo e é claro, ativem as notificações, não só para ficarem a paz das novidades, mas também para apoiarem o meu trabalho aqui no Youtube. Pois bem, a verdade é que eu tenho recebido muitas questões da vossa parte relativamente à minha tatuagem nos dedos, foi a minha última tatuagem que eu fiz com a Sofia de Inês, que é absolutamente incrível, aliás eu vou-vos contar um bocadinho o porquê de eu ter feito na mão e não ter feito noutro sítio qualquer, não é verdade? E também falar-vos um bocadinho sobre dor, sobre a duração da tatuagem em si, que também difere um bocadinho face a outras partes do corpo, portanto eu tentei reunir aqui algumas das questões que eu recebo diariamente sobre este assunto e assim compilar tudo neste vídeo e poder-vos então esclarecer todas as vossas dúvidas. Mas antes de avançarmos para a parte mais da experiência, queria-vos contar também um bocadinho o porquê de eu ter tatuado nas mãos e como é que surgiu esta ideia, basicamente nós estávamos num evento da Urban Decay em que a Sofia tinha sido convidada a tatuar-nos e portanto ninguém sabia que ia ser tatuado naquele dia, mas existia um booth de tatuagens e qualquer pessoa poderia fazer uma tatuagem. Obviamente que eu, amante de tatuagens, não ia deixar passar esta em branco, não é? Muito menos tatuar com a Sofia, que é uma pessoa extraordinária, se vocês não a seguem no Instagram, eu vou deixar o arroba dela por aqui para vocês poderem dar um olhinho porque ela é realmente fantástica e eu adoro a forma como ela faz as tatuagens porque ela tem um traço muito característico e portanto é muito difícil vocês conseguirem encontrar um tatuador com um traço semelhante ao dela. Posto isto, estava tudo em êxtase, free tattoos, ainda percebi-me com a Sofia, estava tudo mesmo na loucura, toda a gente no Pinterest a ver tatuagens à última hora porque ninguém tinha pensado em tatuar naquele dia, como vocês devem calcular, era um evento de lançamento da paleta da Urban Decay, ninguém estava sequer com a ideia de fazer tatuagens, portanto foi muito, muito giro, muito interessante ver também a dinâmica das pessoas a escolher as tatuagens e foi toda a gente a correr para o Pinterest procurar-me inspirações e eu pensei, bem, eu não tenho nada em mente, para ser sincera, por que não? Já que eu confio no trabalho da Sofia e já que eu conheço e sei perfeitamente o estilo de tatuagens que ela vai fazer, por que não sugiro-lhe a ela fazer aquilo que ela quiser e portanto foi isso que aconteceu? Basicamente a Sofia é que escolheu a tatuagem que eu fiz e também o sítio onde eu fiz a tatuagem e foi aí que tudo começou a ficar tipo, what? Eu vou tatuar as minhas mãos, vou tatuar os meus dedos, como assim? Quando chegou a minha vez, ou seja, a hora H, ela mostra-me então o que é que tinha em mente para mim, porque ela disse-me logo que já tinha pensado no que é que ia fazer em mim e eu lembro-me que assim que ela mostrou que era uma tatuagem nos dedos, eu fiquei de género, não, eu não vou fazer, não, eu não vou ter coragem de fazer e acredito, eu sou super aventureira, eu adoro fazer tatuagens, eu adoro arte, em si da tatuagem não tanto se é pequenina, se é grande, eu se me sentir conectada a uma tatuagem, eu faço sem problema nenhum Foi curioso porque eu fiquei assim meio apreensiva e disse, olha Sofia, eu acho que não vou sentir confortável com uma tatuagem nas mãos, não porque não gosto da ideia ou porque não gosto de ver, mas sim porque é uma zona que não dá para esconder e tudo mais e ela, ok, não te preocupes, é uma tatuagem que eu totalmente via a utilizar e que acho que tem tudo a ver contigo, mas vamos então procurar outras inspirações e conforme ela ia procurando outras coisas, esqueçam, a tatuagem nos dedos ficou-me na cabeça e depois eu comecei a olhar para as minhas mãos e eu tinha as mãos camufladas com anéis, como sempre aliás, desde que eu fiz a minha tatuagem na mão, que eu ando com apenas dois anéis, porque eu antes andava com a mão praticamente preenchida e eu comecei a olhar para as minhas mãos e a pensar, se eu reparar bem, aquilo que a Sofia me vai fazer é como se fosse um anel, entre aspas, para tudo sempre e eu adoro anéis nas mãos, é uma coisa que eu sinto que toda a gente me identifica já, é pelos meus anéis e por aquilo que eu costumo utilizar nas minhas mãos e eu pensei, you know what, porquê não? Porquê não fazer um anel incrível, maravilhoso, permanente, que eu vou guardar com muito carinho e que ainda por cima foi a Sofia que me fez portanto, depois de todas as coisas que ela mostrou, todas as inspirações, eu disse, não Sofia, vamos voltar, está a casar, vamos voltar àquela primeira ideia que tu me mostraste e vamos partir por aí. Aliás, para vocês terem noção, a primeira folha de oliveira, porque parece uma folhinha de oliveira barra louro é aqui uma mistela, mentira, eu adorei esta folhinha que ela escolheu para mim, mas basicamente a primeira tatuagem que ela mostrou tinha então a folha de louro a vir assim e depois vinha aqui até esta zona desta falange também e eu pensei que o dedo ficava muito preenchido, então eu disse, porquê é que não fazemos uma brincadeira e fazemos o louro ou a oliveira em si, a folha, a vir aqui do dedo do indicador e a acabar no mindinho, quase como se fosse aqueles anelinhos que se coloca aqui mais nesta zona da falange. Portanto, eu disse, olha Sofia, vamos fazer, desenha-me primeiro só para eu ver mais ou menos o que é que eu sinto relativamente ao assunto e se eu me senti 100% confiante, vamos nisso. Conclusão, a Sofia desenhou, eu olhei e pensei, não, é mesmo isto, é que não poderia ser uma coisa mais spot on e mais a ver comigo, porque realmente os anéis é uma coisa que eu identifico bastante e que eu sinto que faz mesmo parte de mim já eu não tiro os meus anéis para nada, nem para dormir, nem para tomar banho, nada, eu nunca tiro os meus anéis a não ser que seja para trocar o estilo deles. Portanto, eu assumi que seria definitivo e quando ela começou a tatuar eu estava super relaxada porque eu tenho cerca de 12 tatuagens e todas elas foram super tranquilas de tatuar até mesmo as que eu tenho nas costelas, foi super, super tranquilo sempre e eu estava muito tranquila dele a minha mão e assim, olha Sofia, faz a tua coisa, estou aqui super à vontade. E quando ela começa a tatuar, pessoal eu penso que foi a tatuagem que até hoje me doeu mais e ela depois esteve-me a explicar porque as mãos realmente não só é uma extremidade do nosso corpo, portanto tem muito nervo, muito osso associado mas para além disso é bastante sensorial, então vocês conseguem sentir muito mais a agulha a penetrar a pele versus outros sítios do vosso corpo, portanto sim, foi uma surpresa, doeu, não vou mentir, foi uma das tatuagens que mais me gostou até hoje. No entanto, na minha escala de 0 a 10, por exemplo, não acho que seja uma coisa ultra extrema, eu daria-lhe um 7 de 10, por exemplo. Uma coisa super suportável, ainda precisa ser uma coisa muito pequenina, muito fininha e foi super suportável e realmente o resultado final valeu muito, mas muita pena. Eu achei muita piada porque quando eu estava a tatuar, Bárbara Corby deu-me aquele judgy eye porque ela disse-me, Roxinha, tu vais-te arrepender, tu tens calma, tu te sinto com calma mas sabem quando vocês têm aquele feeling que é uma coisa que vocês, ok, escolhem para a vida e que vocês têm que ter isso em consideração, mas que num momento certo parece que tudo faz sentido e eu acho que as tatuagens é um bocadinho isso. Se vocês estiverem sempre com medo que se vão arrepender daqui a uns anos, vocês nunca vão fazer e a tatuagem acaba por enraizar ou dar a um momento um tato muito especial e muito permanente e aquele momento foi tão divertido, foi tão envolvente que eu queria mesmo fazer alguma coisa que marcasse a arte da Sofia e não tanto aquilo que eu queria e eu estou extremamente satisfeita com ela. Apesar desta experiência ter sido incrível e de eu ter adorado a tatuagem, há cuidados realmente especiais no que toca às mãos e foi por isso que eu também achei que seria interessante fazer este vídeo porque eu sinto que a maioria das pessoas se calhar não sabe disto, mas nas mãos é preciso ter mesmo muito cuidado, principalmente na altura da cicatrização, na quantidade de vezes que vocês lavam as mãos ter cuidado para evitar contacto com a água e hidratar muito, muito bem. Mas isto já é específico para todas as tatuagens, não é? Mas nas mãos realmente é preciso ter um cuidado extra, passar muito creme e tentar evitar ao máximo estar constantemente a lavar as mãos. Porquê? Porque na altura da cicatrização como vocês sabem, as tatuagens ganham um género de uma capinha que é a tinta que vai sendo expelida que é extra do corpo, vai sendo expelida e cria obviamente uma crosta porque vocês passarem uma agulha como se estivessem a abrir uma ferida no vosso corpo e portanto quando a tinta expel, aquele extra fica o género de uma crosta e nessa altura da crosta é extremamente importante vocês evitarem ao máximo lavarem muitas vezes as mãos porque se vocês retiram a crosta assim forçadamente e não a deixam cair naturalmente o que acontece é que muitas das vezes a tatuagem fica falhada. No meu caso, aqui no indicador está perfeita eu não precisei dar retoques absolutamente nenhum. No meu mindinho, sinto aqui que deveria levar aqui um retoquezinho ou outro nas folhas, mas ficou em geral impecável porque eu tive mesmo muito cuidado com ela durante cerca de 15 dias eu tentei hidratar ao máximo e ter estes cuidados que a Sofia me disse para ter. Outro ponto que eu acho importante mencionar é que as tatuagens nas mãos têm tendência a desvenxer mais rapidamente ou seja, a tinta ao longo dos tempos vai desaparecendo porque realmente a frequência com que nós utilizamos as mãos, seja para as lavar, seja para fazer o que quer que seja, nós utilizamos muito as nossas mãos portanto é natural que a tinta tenha tendência a desvenxer e que vocês precisem de mais retoques nas tatuagens que fazem nos dedos ou até mesmo na zona da palma da mão por isso se vocês estão com ideias de tatuar nesta zona tenham sempre isso em consideração eu no meu caso recomendo muito se vocês adorarem tatuagens e se vocês tiverem mesmo a confiança daquilo que estão a fazer, eu sinto que é uma coisa que é tão subtil e tão delicada que acaba por passar despercebida até vos posso dizer que eu fiquei extremamente surpreendida com a reação da minha mãe e da minha avó a minha avó é super tranquila no que toca a tatuagens, aliás a minha avó Maria que eu fiz as flores ela tipo é super chill, eu não sei como é que ela nasceu na geração em que ela nasceu porque eu acho que se ela nascesse hoje em dia ela ia ser uma tattoo lover como eu porque ela realmente acha imensa piada e acha muito giro e no caso da minha mãe que é uma pessoa que é assim um bocadinho mais reticente no que toca às tatuagens ela já perdeu um bocadinho da fé comigo para ser sincera porque ela adora uma ou outra mas já sente que eu já fiz too much mas entretanto acho que já perdeu um bocadinho a fé e já se alistou mesmo à onda das tatuagens e ela quando viu a minha na mão ela adorou, sentiu que era uma coisa super delicada um promenorzinho que acha que não vai ficar too much e eu acho que o grande receio nas mãos é sempre que a coisa não fique muito orgânica, muito fluida que não seja equilibrada face às vossas proporções também portanto tenham isso em consideração se vocês estão com receio de fazer uma tatuagem nas mãos estou-vos sincera, para mim uma das coisas que eu tenho sempre em consideração e que eu acho extremamente importante é vocês aliarem sempre aquilo que vocês querem fazer face à vossa anatomia tentar que a coisa fique fluida, que fique um bocadinho orgânica quase como se já fosse algo que vocês tivessem nascido com as vossas tatuagens portanto se vocês estiverem a pensar em fazer alguma, alguma vez pensem sempre muito bem no sítio e no tipo de tatuagem que vocês querem fazer para aquele sítio pegando um bocadinho naquilo que eu disse, eu acho que esta tatuagem tem tudo a ver comigo que eu realmente sinto que é uma coisa que faz parte de mim que parece que sempre fez parte e portanto não me mete confusão absolutamente nenhuma pelo contrário, eu adoro, sou super vaidosa com a minha mão tatuada sempre que há oportunidade de eu mostrar, de eu dar destaque eu mostro, eu uso mais esta mão hoje em dia para fazer tudo porque sinto que é algo que tem muito a ver comigo e que parece que é quase um meu anel para a vida, entendem? e é uma coisa que eu sempre adorei, que eu sinto que tem muito a ver comigo e portanto não poderia estar mais satisfeita e é claro, uma das coisas que eu vos aconselho sempre, muito, muito, muito é fazerem muito bem a pesquisa antes de tatuarem com quem quer que seja eu já tive um pequeno dilema aqui com uma das minhas tatuagens e se vocês, por exemplo, estão mesmo a pensar em fazer nas mãos tenham muito, muita atenção qual o artista que vocês escolhem porque as mãos é um sítio que realmente é muito visível ali se alguma coisa correr mal depois é realmente muito difícil vocês conseguirem cobrir ou tentarem retirar a tatuagem porque as tatuagens nunca saem a 100% ok pessoal, portanto, tenham sempre isso em consideração mas também não pensem no assunto ao ponto de nunca fazer nenhuma tatuagem com medo de se arrepender porque eu acho genuinamente que a parte mais intrigante nas tatuagens é o compromisso é vocês terem esse compromisso para a vida e assumirem que aquela tatuagem sempre esteve com vocês e que faz parte de vocês independentemente da altura que vocês estiverem a viver dos momentos do vosso estilo de vida eu sinto que quando olho para as minhas tatuagens até mesmo as anteriores as primeiras que eu fiz todas elas para mim fazem sentido na minha cabeça porque marcam momentos e marcam a minha história e portanto não há qualquer arrependimento que eu tenha porque tudo aquilo que eu fiz até hoje é aquilo que me traz até ao dia que eu estou a viver e que eu me orgulho muito de tudo aquilo que construí portanto, sem esses momentos sejam eles bons ou maus eu não estaria aqui portanto, eu acho que é isso que vocês têm que absorver tatuagem é para marcar um momento para marcar uma fase e que é uma fase que faz parte da vossa história e este foi o nosso vídeo de hoje pessoal espero muito que vocês tenham gostado destes esclarecimentos se vocês tiverem mais alguma dúvida podem deixar aqui na caixinha de descrição abaixo que eu terei todo o gosto em responder e é claro, também vou deixar os contactos aqui da Sofia como já tinha mencionado anteriormente para vocês ficarem a conhecer o trabalho incrível dela e acho que por hoje é tudo mais uma vez espero que vocês tenham gostado um grande, grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo tchau! 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 tchau!